Olá Doromeiros, eu sou o Jean do canal Aigodoramas, então vem comigo para mais um Momento BL. E no Momento BL de hoje nós vamos celebrar esse marco histórico que aconteceu na Ásia. No dia 17 de maio, Taiwan foi o primeiro país asiático a legalizar o casamento gay. Então, nós do Aigodoramas trouxemos uma listinha para vocês dos BLs taiwaneses, fica ligado. E eu vou começar essa listinha indicando Dark Blue e Moonlight. E como o casal principal desse BL, nós temos Hai Ting e Yan Fei. Hai Ting é um estudante de artes que sonha em estudar fora e ser reconhecido pelo seu trabalho. Já Yan Fei é o diretor de uma grande empresa de marketing. O primeiro contato de Yan Fei e Hai Ting foi em um clube de natação local. Hai Ting viu Yan Fei e achou o rapaz muito bonito. Então decidiu fotografá-lo e ficou com aquela imagem guardada em seu celular, admirando o rapaz todos os dias. Após vários eventos infelizes, os dois se encontram cara a cara. Então Yan Fei passa seu número de telefone para Hai Ting, mesmo já sendo comprometido há anos com o jovem Jimmy, seu namorado. Mas como o destino adora pregar uma peça, Hai Ting deixa seu telefone cair na piscina e perde a única forma de contato que tem com Yan Fei. Tempos depois, os dois se reencontram. Porém, Yan Fei continua com Jimmy e Hai Ting está namorando o jovem Pin Jun. Mas isso não impede que ambos fiquem mexidos. Ah, e só há título de formação. Os atores são os gatos. E é claro que não poderíamos deixar de fora todas as temporadas de History. Na primeira temporada temos aí History My Hero, History Stay Away From Me e History Obsessed. Já na segunda temos History Right or Wrong e History Crossing the Line. E agora na terceira, que está no ar, temos History Trapped. E mais uma que vai ser exibida até o final do ano. Então já assiste aí todas elas ou coloca na sua listinha porque você não pode perder. E se você é novo por aqui e quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos BLs, inscreva-se no canal, deixa seu like e já ativa o sininho. Rainbow Family Rainbow Family ou Família Colorida, como o nome sugere, vai explorar a vida de cinco amigos que vivem juntos em um albergue e inevitavelmente desenvolvem um vínculo familiar. O drama, que tem uma pegada mais adulta, mostra que não necessariamente para se ter uma família, precisa ser parente com sanguíneo. Então se você quer ver esse drama bem legal, já coloca aí na sua listinha, tá bom? Pair of Love Em Pair of Love temos dois amigos, Li Zhenzhen e Hueyulen. São melhores amigos e com o passar do tempo, eles percebem que sentem alguma coisa um pelo outro além da amizade. Li é um jogador de basquete e tem vários amigos homofóbicos. Então, com medo que sua orientação sexual seja descoberta, ele termina com o Hue e finge um romance com uma amiga, que é lésbica. Então se você quer assistir esse drama, já corre e anota aí na sua listinha, tá bom? Nós vamos deixar no card onde você pode acompanhar esses dramas. The Room O drama The Room, ou Aquele Quarto, em português, tem uma pegada mais espiritual e vai abordar a história de um casal no qual um dos dois comete suicídio no quarto da casa deles. Porém, o espírito do rapaz não vai embora e fica convivendo normalmente com seu namorado, que fica alimentando as lembranças e acredita que são um casal comum como eram antes. Então é isso, pessoal! Esse foi mais um Momento BR, então fica ligado que semana que vem tem mais. Ah, e não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Tchau!